Preparamos a grande roda, isso aí, damas, damas à frente do cavalheiro, damas à frente do cavalheiro Vamos mexer o doce e trocar de parceiro, isso aí, olha o forrozinho, olha o forró, olha o forró Aproveita que o pai da moça não tá vendo O pai da moça apareceu É mentira Banda dançar, gente É isso aí Cavalheiros Dama na frente do cavalheiro, pra poder mexer o doce Mexe o doce e passa pra frente, vai, mexe, mexe Mexe o doce Passa a dama pra frente, passa a dama, passa a dama A dama vai passando, vai Vai, mexe o doce Trocou de parceiro Mexe o doce Trocou de parceiro Mexe o doce Trocou de parceiro Até chegar no seu parceiro Na hora que chegar no seu parceiro, dá um grito